Você pode não se lembrar, mas se voltar aqui no canal, a gente falou de Black State no momento onde ele apareceu, porque a gente tá sempre com o radar ligado. Esse jogo mostrou que tem gráfico da hora e que pode ser uma grande promessa. E aí, agora o mundo tá descobrindo esse jogo que tem gráficos realmente da hora demais, Adeptecos. Exatamente, Black State, a gente vai ver oito minutos do game, mas antes, você está no cubo infinito. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Você pode seguir a gente, Arielsis e Aleptecos, Ariel e Aleptecos nas redes sociais, cubo infinito também. E, óbvio, se inscrever no canal e deixar o like que sempre ajuda a gente, beleza? Black State, você tem um vídeo aqui no canal que explica um pouco do projeto, a gente leu a página deles, o que o projeto é e tal. E agora temos esse gameplay que, pelo visto, é mais avançado e até mais recente. Vamos dar uma olhada, então, no Black State com o vídeo que vem da IGN. O Aleptecos tá fazendo o quê? Podemos. Bora lá? O que aconteceu? Vamos lá. Nada não. 3, 2, 1, vai. Vídeo da IGN, mas é um vídeo da Gamescom, né? Eles lançaram lá. AlphaFurage. Olha que mar bonito. Esse jogo é muito bonito. Use Unreal Engine 5. No mesmo lugar. Não é não. Ele lembra que esse jogo tem aquelas portas? Não, esse jogo tem aquelas portas e ele abre a porta e sai em outro lugar. Sim. Mas não era o navio o lugar que ele tava. Era um lugar onde o navio fica. É, exatamente. É verdade. Era num... É, isso aí. Nossa, cara. Muito bonito, hein? Olha a água refletindo as poças, né? É. Refletindo a... Sabe o que é isso? O quê? Ray Tracing, cara. Reflexos. Olha essa voz aí, parece conhecida. Parece com o do Snake. Falando em radinho assim e tal. Caramba. Os caras tão querendo fazer um Metal Gear, mano. Já deu pra entender. O cenário tá meio vazio. Devemos lembrar que é uma alfa. Eles estão trabalhando no jogo. Talvez depois eles coloquem boneco aí. Deve ser pra mostrar qual é a ideia do jogo, né? Esse cara tá sem textura? Parece. Agora não deu pra ver. Mas ó, o gráfico tá bom. Nossa, cara. Tá incrível. Não é possível... Que o jogo vai ficar assim, mano. Eu tenho minhas dúvidas. Isso tá rodando o PC da NASA. Ah, isso tá mesmo. É o reflexo do chão, mano. Ó, por enquanto ele não... Olha a Mona Lisa ali. Por enquanto ele não passou em nenhuma daquelas portas que levam ele pra outro lugar. Que é uma das coisas mais curiosas do jogo. Você entra numa porta e ele dá em outro lugar completamente diferente. O museu. Os caras roubaram. Não, mas esse museu não tá dentro do navio. Esse museu pode ser parte das portas que ele entra. É, com certeza é. É. Que é uma das coisas que eles precisam explicar. Né? Porque senão vai parecer sem sentido. Nossa, mas o Rei Tracing tá bonito demais, velho. Tá bonito. Tá dando umas entregadinhas em alguns momentos ali. Não, aqui tá bom. Aqui não deu nenhum momento de travamento. Como é que ele vai passar essas barras? Vai entrar numa porta e tá tudo certo. Ah, não. E é o primeiro que ele aperta, dá certo. Certo. Ele já sabe. Ele que fez o jogo. É. O ambiente tá bem, bem da hora. Eita. Essa parada, ela persegue esses caras. Por isso que ele jogou de qualquer jeito. Porra. Nossa, veio. Só os pedaços do homem ali. Eu uso, maluco. Murinho. Olha, tá da hora o sistema de tiro também. Vai jogar de qualquer jeito. Nossa, coitado. Eu acho que esse foi o último. Aí o cara chega no Louvre, assim, um monte de gente atrasalhada. É. What the fuck? Ah, não. Louvre, não. Porque é uma... É um lugar. A Mona Lisa não fica exatamente assim. É um lugar que ele até falou, eu achei que tudo estivesse perdido, né? Então alguém pegou essas obras e ficou reunindo no lugar. Geralmente é algum rico com algum tipo de problemas. É quase real. Ué. Ah, então aí é um lugar virtual essa parada. Interessante. É uma simulação? Nós estamos numa simulação. É. Eu não sei até que ponto eles estão se inspirando no Metal Gear, mas Metal Gear tem uns VR Missions, né? Pode ser algo parecido. Ah, então ele pega esses caras. cartões aí pra, tipo, virtualmente ir pra outro mundo? Pode ser isso aí. Pode ser a explicação das realidades alternativas. Ó lá. Ué. Já mudou ali, ó. Já. Mudou sozinho, sem precisar do cartão. É, mas será que ele estando com o cartão já não é um suficiente pra mudar? Pode ser. Ué, ele ignorou aquilo lá. Então talvez aquilo lá já tava lá. É. Ah, não. É um cartão normal pra passar ali. Acerto. Eu acho que eu encontrei um novo portal. É isso. Ele tá onde? Num purgatório? Num hub de portais? É isso, hein? É. Ou isso aí é um loading ou faz parte do lugar já que ele entrou. Ah, faz parte. Nossa, ele entrou num laboratório. Gen lab. Coitado dos caras, ele tá matando. É stealth assassino. Achei que era cientista, mas não é não. Pode até ser que seja, mas... Então armado tem que ir. Olha, pra uma alfa esse jogo tá bem apresentado. O jogo tá... Três animações diferentes. Ó, fez o cover certinho. Esponjou. É. Da hora o cenário. Aí, você demorou um ano pra atirar, né, meu amigo? Como você quer me matar assim? Caramba, esse negócio é muito forte. Pesão. A mistura de muitos jogos. Vamos lá. Tira elétrica. Tira elétrica. Mentira, né? Nossa, o bagulho arrebentou o cara, velho. O The Order tinha um bagulho assim. Nossa. Você lembra? Mais ou menos. Uma munição no The Order que ele... Mano. Dava, obliterava os caras. Nossa, o cara explode, velho. Coitado. Caraca. Coitado dos caras. Tá aí, ó. Blackstage. Um gameplay... Gostei bastante variado com alguns tiros de várias armas aí também. Pô, gostei de quase tudo que eu vi. Ainda é uma alfa, né? A gente tem que ainda entender mais sobre o projeto. Mas dá a entender... Opa, mudei de câmera errado aqui. Dá a entender que nós estamos... É... Diante de um projeto que pode ter um futuro bacana aí, viu, cara? Porque a parte visual que hoje... É basicamente o que o pessoal olha inicialmente só, né? Visual não agradou, o pessoal já começa a torcer o nariz. Visual agradou? Mesmo com o jogo ruim, o pessoal começa a dar atenção. Se eles só... Se eles fizerem depois o gameplay ser bacana, a história legal também, que parece ser um jogo narrativo, vai ser da hora, vai ser um jogão. É, eu ainda tô meio reticente... Eu tô meio cético. Não é nem reticente. Eu tô cético em relação a esse visual no jogo final. Porque isso daí não me parece ser possível nessa geração. Não sei se ainda não inventaram a tecnologia pra rodar isso daí. Mas tudo que a gente tem visto, as melhores coisas, não chegam nem perto disso. A não ser o cyberpunk com o path tracing, né? É. É... Mas, assim... Olha o Rick também. Mas é bem, bem louco de ver um projeto de uma empresa que eu nem sei qual é, velho. A empresa? Eu olhei aqui pra ver se os caras... É. A empresa a gente viu aquele dia, eu acho que é uma empresa nova mesmo, cara. É uma empresa... É uma empresa nova. Então, tipo, né? Uma coisa meio X, assim. É. E os caras estão com um projeto que parece muito qualidade. Motion Blur, realmente. É, até apareceu lá e eu não guardei. Ah lá, o jogo vai ser disponível no GeForce Now. Então, já aconteceu coisas novas pra eles aí. A NVIDIA já se aproximou dos caras, viu? Sim. Isso tudo, cara, se isso não for uma bandeira da RTX, eu não sei mais o que é. É, agora é. Se você olhar pra aquelas poças d'água e depois dentro do... Mano, a iluminação desse museu aí, esse museu lá que eu não sei... A iluminação dele e o reflexo dele é ridículo. É bem da hora. É absurdo, é mais bonito que a vida. Então, é tipo, nesse ponto, excelente. O gameplay dele não parece ser nada inovador e não precisa ser, mas ele parece bem divertido. Ele parece ser um Metal Gear-like ou um jogo de TPS aí, né? Com um pouco de stealth também pra dar aquela brincada extra. Que pode ser muito bom. Pode, tipo, eu acho que tá faltando um pouco jogos desse estilo, mais jogos assim. Sem dúvida, tá faltando mesmo. Vamos ficar de olho, então, no Black Stage pra trazer mais informações desse jogo pra vocês, conforme as novidades forem surgindo. Os caras parecem estar com o jogo preparadinho, mas, claro, ainda estão julgando ali que é uma alfa, né? Mas tem muito jogo que é apresentado até em beta, que é mais avançado que alfa, e não tem uma qualidade como esse. Tem, né? Vamos ver se ele se mantém. Comenta o que vocês têm a dizer e se vê no próximo vídeo. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.